Pessoal, vamos embora! O Jack vem vindo aí! Oh, nossa senhora! Nada disso! Ninguém vai sair daqui! Aquele que sair vai engolir chumbo! Gaiteiro! Toca o negócio aí! Gaiteiro! Toca o negócio aí! Todo mundo aqui vai dançar! Aquele que não dançar vai engolir chumbo! Gaiteiro! Toca o negócio aí! Gaiteiro! Toca o negócio aí! Toca o negócio aí! Ricardo! DJ! Pessoal, vamos embora! O Jack vem vindo aí! Taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-t Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Gaiteiro, toca o negócio aí Gaiteiro, toca o negócio aí Ricardo, DJ